Daí pessoal, beleza? Vou te mostrar de uma forma rápida e sem enrolação como fazer um loteamento residencial. Na verdade, vou te dar uma ideia, já que dificilmente tu vai ter uma situação exatamente como a minha. Se liga só, o terreno tem 130 metros de frente e 350 de profundidade, mais esse 50, que é uma APP, Área de Preservação Permanente, e não pode ser loteada. Tem algumas exigências legais, como destinar uma certa porcentagem do terreno para ruas, que no meu caso aqui é 20% do terreno. Também é preciso destinar 15% do terreno para áreas institucional e de recreação. Partindo dessa informação, vamos fazer, em primeiro lugar, uma avenida principal aqui, que vai atravessar o loteamento, chegando até a Área Verde. Uma avenida com 20 metros de largura, contando com os passeios e o canteiro central. Até porque eu, pelo menos, estou querendo estimular as pessoas que elas usem essa área, porque depois dá para criar uma espécie de parque, trilhas, bancos. Ou seja, é quase uma mini floresta particular, mas é público, claro. A partir dessa avenida principal, vamos fazer essas avenidas secundárias, que vão formar os lotes, assim como dar acesso a eles. Essas avenidas também terão 20 metros de largura no total, divididas por um canteiro central. Esse sistema viário tem faixas de segurança e acesso para deficientes em todas as esquinas. Agora vamos dividir os lotes em terrenos com 12 metros de frente por 27 metros de comprimento. Um terreno residencial padrão, podemos dizer assim. Eu vou fazer isso agora de modo acelerado e já volto para a gente ver quantos terrenos couberam. Um terreno residencial padrão, podemos dizer assim. E aí pessoal, voltando aqui. Agora o nosso loteamento, então, dividido em terrenos de 12 metros de frente por 27 de comprimento. Nesses lotes aqui de baixo, eu consegui colocar 10 terrenos em cada lote e nos de cima 8 terrenos. Sendo que esses dois últimos aqui, a metade deles, eu acabei então destinando para aquelas áreas que eu era obrigado a destinar, que é a área institucional e a área de recriação pública. Que nada mais é do que uma academia ou ar livre, uma pracinha para as crianças, um parquinho, ou seja, é algo que acaba valorizando o loteamento. Eu acabei fazendo esse afunilamento aqui em cada esquina, em cada acesso que leva aos terrenos, para manter uma baixa velocidade de automóveis e coisas do tipo, para a gente acentuar a segurança do loteamento. É um loteamento voltado para pedestres, moradores, não é para carro estar azucrinando na rua. Esse projeto segue uma linha bem racional, no sentido de ser econômico, funcional, acessível e confortável para quem mora nele ou quem vai morar nele. Eu vou completar essa parte do loteamento com a iluminação e algumas plantas. Acabei de concluir aqui pessoal a iluminação, coloquei mais umas plantas nos canteiros centrais. Coloquei essas palmeiras aqui na frente do loteamento. E ficou faltando então essa parte de trás agora aqui, que é a área verde e as áreas institucionais, que nós vamos fazer num próximo vídeo, porque já está ficando muito longo esse aqui. Então na próxima a gente conclui toda essa parte e termina o nosso loteamento residencial. Valeu galera! E aí E aí E aí E aí E aí